É uma alegria imensa, uma alegria muito grande poder falar com você, você que está aí no seu computador, você que está aí no seu equipamento, assistindo, conectando conosco, é uma alegria muito grande falar com você. Por quê? Porque nós queremos compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. Nós queremos levar até você a mensagem de Deus, nós queremos levar até você o que a palavra de Deus diz. E quando eu e você nos alicerçamos, nos firmamos, nos estabelecemos na palavra de Deus, como isso é maravilhoso, como isso é tremendo, porque você caminha na luz, você caminha na confiança, você caminha na certeza. Eu quero convidar você para uma meditação, para um devocional, uma palavra que eu tenho certeza que vai edificar o seu coração. O texto encontra-se no Evangelho de Marcos e o texto sagrado fala que os discípulos entraram no mar para atravessar para a outra margem. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos, passemos para a outra margem. Queridos, a nossa vida é feita de movimentos, a nossa vida é feita de alcançar a outra margem. Alcançar a outra margem pode ser graduar-se num curso superior, graduar-se num após, terminar o ensino médio, pode ser fazer uma faculdade, um curso de teologia, um curso de treinamento, pode ser abrir um negócio, pode ser uma mudança de emprego, uma mudança de ministério, uma mudança de cidade. e ir para a outra margem, ou seja, ir para a outra margem, eu quero que você encare isso como sendo algo natural. Nós não estamos plantados no sentido de fixados como se fosse uma árvore que não pode ser mudada, não pode ser transplantada. E o texto diz que Jesus diz, passemos para a outra margem. Levantou-se uma grande tempestade, um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava quase se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, sob o travesseiro, eles o despertaram, dizendo, mestre, mestre, o senhor não se importa que estamos perecendo? E ele despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, acalme-te, emudeste-se, e o vento se aquietou. Enquanto nós estávamos nos preparando para gravar esse devocional, estamos conversando aqui com os irmãos da equipe técnica, e eu estava narrando uma história que, quando adolescente, lá no interior do Paraná, numa manhã, num domingo, na escola bíblica dominical, uma irmã perguntou para o professor, para um dos líderes da igreja, irmão, eu faço tudo certinho, eu pago dízimo, eu pago minhas ofertas, eu trago aqui a minha colaboração, eu atuo na igreja, eu participo dos mutirões, eu jejuo, eu oro, eu louvo a Deus, e mesmo assim, por que eu passo por dores e sofrimentos? Por que eu passo por arreveses? E eu me lembro daquele homem, ele era proprietário de um sítio de café, de uma lavoura de café, e ele olhando para aquela mulher disse, irmã, aconteceu conosco essa semana uma experiência que eu quero narrar para a irmã. A experiência é a seguinte, eu tenho um cachorro, ele é novo, mas é um cachorro muito lindo, muito esperto, é um cachorro extremamente agitado, é um cachorro maravilhoso. E ele nunca tinha tido a experiência de encontrar um bichinho que nós chamamos de porco espinho. E durante essa semana, esse nosso cãozinho, ele encontrou-se com o porco espinho. Por não conhecer o porco espinho, ele avançou no porco espinho. E o porco espinho soltou todos aqueles espinhos assim na cara dele. Eu levantei pela manhã, ele disse, eles estavam assim na varanda da cozinha, lá no sítio, lá na roça, lá na propriedade. Ele estava lá, deitado em cima de uns panos, grunhindo, gemendo. Quando eu olhei para ele, porque todas as manhãs quando eu abro a porta, ele vem correndo, pulando, saltando, mas não, ele não saiu, ele ficou lá deitado. Eu olhei para ele, e ele assim, choramingando, e eu percebi que ele estava com vários espinhos na boca. Aí eu chamei meu filho, então pegamos ele, levamos ele lá para um outro canto da propriedade, um pouco de álcool, um alicate. Falei para o filho, filho, segure ele. E eu também segurando, fui lá, tirei o primeiro espinho. O segundo espinho, e fui tirando. E cada espinho que eu tirava, ele gemia, ele se debatia, ele queria fugir, ele queria correr. E em um determinado momento, ele olhou para mim, como se ele estivesse pensando, raciocinando. Ele olhou para mim com aqueles olhos, assim, tristes, como que dizendo, eu cuido da propriedade, eu sou fiel a você, eu estou aqui todos os dias, e é isso que você faz comigo? Me faz passar por tamanha dor? Mas aquele cãozinho, aquele cachorro, não sabia que cada momento de dor era um momento de livramento, de libertação. Eu estava levando ele para viver uma vida saudável. Mas ele não entendia isso. Queridos, essa lição é tão verdadeira, Jesus leva os discípulos para atravessar para outra margem. E na travessia, eles passaram por alguns embates, algumas dificuldades. Eles passaram por momentos difíceis, momentos de escassez, de falta, de medo, de luta, tribulação, tormento, angústia. E eles provavelmente pensaram, nós estamos fazendo exatamente o que Jesus mandou, e estamos passando por esse sofrimento. Por que isso? Por que isso está acontecendo conosco? Eles vão lá despertar Jesus e dizem, Senhor, Senhor, nós estamos perecendo, o Senhor não percebe isso. Será que o Senhor não se importa com a nossa dor, com a nossa angústia? Você é meu irmão, você é minha irmã, meu amigo, minha amiga, de repente você já pensou, será que Deus não está vendo o meu sofrimento? A crise na minha empresa, a crise na minha família, o problema de saúde, será que Deus não está vendo? Eu sou tão fiel a Deus, e Deus não vê isso. Na verdade, eu e você precisamos entender, eu e você precisamos saber que quando nós passamos por algumas tribulações, primeiro, Deus pode estar nos levando para outra margem, segundo, o inimigo pode estar se levantando contra nós com a permissão de Deus, o diabo, ele quer que você desista, o diabo quer que você pare, mas Deus, ele já lhe deu forças para romper, para você seguir adiante, para você avançar, caminhe debaixo da palavra, Jesus diz, passemos para outra margem, essa é a palavra, a tempestade não invalida a palavra, as lutas não invalida a palavra de Deus na sua vida, se apegue a palavra, o próprio Jesus estava no barco, o próprio Jesus estava com eles, você não está sozinho, meu irmão, minha irmã, Jesus está com você, misture fé, creia nisso, ah, pastor, mas eu tenho recebido a palavra da graça, eu tenho recebido o favor de Deus, mesmo assim, eu tenho enfrentado tantos conflitos, tantas lutas, sabe por quê? Porque o diabo quer parar você, sabe por quê? Porque o diabo quer parar você, não pare, continue, continue alicerçado, apoiado, ancorado na palavra de Deus, declare a palavra, libere a palavra, e avance, porque a vitória é sua, quando você chegar na outra margem, você vai chegar muito mais forte, encorajado, robustecido, confiante, você vai olhar para a tempestade, e diz, Deus, obrigado, o Senhor tirou cada espinho, obrigado, o Senhor me libertou, de medos, temores, pecados, que estavam enrustidos na minha vida, agora eu posso viver uma vida livre em Cristo Jesus, é uma alegria muito grande, poder compartilhar, esse devocional com você, você pode mandar o seu e-mail para nós, para abatv, arroba aba.org.br, tem uma necessidade? Compartilha, tem um testemunho? Compartilhe, envie o seu e-mail para nós, eu tenho certeza, eu tenho certeza, nós vamos orar com você, e algo tremendo de Deus, que já foi liberado na cruz, e na ressurreição de Jesus, você vai alcançar, esta herança por direito, você tem um amigo? Compartilhe, facebook.com, a igreja em sua casa, tudo junto, esse amigo vai agradecer você, por você compartilhar, este link, vamos orar a Deus? Pai de graça, Pai de amor, obrigado, porque a tua palavra diz, que mesmo quando estamos, no centro da sua vontade, podemos sim, passar por lutas, dificuldades, e tribulações, só que essas tribulações, não nos param, essas lutas, essas dificuldades, não nos impedem, de chegarmos a outra margem, essas dificuldades, servem também Senhor, para trabalhar, para forjar, a nossa alma, Deus, muito obrigado, pelos ensinamentos, da sua palavra, eu declaro o seu favor, sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, sobre o meu amigo, sobre a minha amiga, eu declaro Senhor, um tempo de coragem, e eu declaro, que o diabo, não vai parar você, não vai parar os seus sonhos, não vai parar os seus projetos, fique em pé, levante-se, caminhe, porque a vitória é certa, em nome de Cristo Jesus, amém, Deus abençoe você, ricamente, muito obrigado, pela sua atenção, muito obrigado, por você nos assistir, permitido Deus, voltaremos na próxima semana, fique na paz, de Cristo Jesus.